Eu com o resto de batom, né? Fiquei passando o seu batom na live, me arrumando pra amanhã. Amanhã eu estarei em São Paulo, né, amor? Aí a Lília acordou aqui falando assim, ai, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, eu sei, amor, que você não está conseguindo dormir. Eu não estou lá do seu ladinho pra me esquentar com você. Eu quero carinho. Eu tenho que deitar. Porque você vai viajar assim na tarde. A pessoa comprou a passagem. Poxa, é tão ruim tomar café da manhã sozinha, assim, minha mulherzinha. Nós tomamos café da manhã todo dia juntas. Ela já está lá em São Paulo, eu estou aqui, ó. Oi, gente, bom dia. Caraca, eu dei muito cedo pra viajar. Eu cheguei agora no aeroporto. E... Não dormi nada essa noite. Foi horrível, eu não dormi nada a noite passada. Não dormi nada essa noite. E eu tive que acordar. Quando eu peguei no sono, eu tive que acordar. Essa é a realidade. Mas estou aqui. Nem estou atrasada também. Gosto de chegar sempre antes pra não correr o risco de atrasar. E eu também não vou despachar a mala, então... Estou bem suada. Olha quem está aqui! É o quê? É o quê? É o quê? Vocês não têm noção de tudo que eu passei aqui na Unifílio. Mas eu vivo a vida doidada, entendeu? São rostos caros. Por isso que eu faço essas coisas. Mas, ó... É o quê que você... Mano, cheguei em São Paulo toda empacotada. Tudo empacotada e tá calor. Eu não acerto uma. Vocês não têm noção de como eu vim empacotada. Eu vim muito empacotada. Ai! Mas beleza. Mano, cheguei trocando de roupa, correndo. Pô, eu tô sentindo muito calor. Eu acerto uma. Ai, que foda. Ai, minha bundinha. Apaga a bunda. Para! Sai, para essa! Para essa! Ai, que daninha. Aí, ontem à noite, apareceu pra mim. Aí, eu atualizei o meu celular. E não funcionou. Não voltou. E aí, eu fiz o quê? Eu excluí o aplicativo do Instagram. E baixei de novo. Só excluí ele e baixei de novo. Gente, eu vi agora que... Uma... Uma notícia falando sobre esse bug que tá tendo de filtro. Aqui no Instagram, que não tá funcionando. Você abre o filtro e aparece assim. Não é possível utilizar alguma coisa. Aí, voltou. Se alguém tiver com esse problema, eu resolvi assim. Nossa, velho. O Mário fez umas verduras. É prango com o quê? Um monte de coisa aqui. Hum, velho. Eu amo isso aqui. Como é que eu amo isso aqui? Brócolos. Uh! Que saudade! Caralho! Vai, amiga. Joga a bunda pra trás. Ih, tá com inveja. Quer que eu te ensine a coreografia? Olha como ela me recebe, gente. Gelada. Eu só sei que finalmente eu vou comer The Brothers, né? Finalmente. Toda vez que você veio comer o... Costela. Aqui o nosso... O nosso... O nosso masterchef. O nosso cozinheiro. O... O... O dono proprietário. Acabei de saber que o Letícia tá três dias sem tomar banho. Três dias sem tomar banho. Ela e Mário. Não, eu fiquei. Eu fiquei. É o quê? A pessoa vai... Sai? Não, vamos contextualizar. E ainda teve gente que chegou em nós. Ainda bem que eu falei assim, eu tenho namorado. A gente tem os melhores hambúrgueres do The Brothers. E a costela que o The Brothers vende aqui. Eu já comi a costela. Amor, a costela. Ai, eu adoro costela. Adoro comer. Eu já tô pensando no jantar. Eu tô... Eu tinha três bocas aqui no dia. Verdade. E a menina fechou a boca do Mário. Mas você vai funcionar. Eu falei, não é Bia, não. Beijo a boca do meu amigo. Ai, ela beijou. Nossa, que beijo de Bia. Eu falei, o quê? Beijo de quê? De Bia. E a menina... Gente, eu quase achatei a cabeça da Letícia. Gente, eu não sei se vocês sabem. Mas é porque eu sou um pouquinho desastrada. Sou um pouquinho desastrada. Ai, uma vez a gente tava fazendo uma live. Que sem querer eu bati a cabeça da Letícia nesse sofá. A menina me mandou mensagem. Olha só, bissexuais dizem assim. Hello? Não, mas o que é um beijo, Bia? Ela falou que ele tinha um beijo de Gibi. É, beijo... O que que é um beijo de Gibi? Aí, amiga, se liga. Gente, a Letícia tá me pesando aqui. Ela tá dizendo que eu desmaiei ela. Mas, gente, se vocês sabem... Você, você que é muito magrice, ela. Eu só fiz assim. Eu só te empurrei e você caiu e botou a cabeça aqui. É, e depois você fez assim, ó. Tessa esse beijo de mim. Ai, a Lilia tava cantando a música do Tessa. Foi. Aí... Gente, não é. Amiga, eu não sou mais assim. Amiga, foram três fatores. Amiga, eu não sou mais assim. Não, foram três fatores. Primeiro... A Vanessa é desastrada. Segundo, eu sou leve. E terceiro, o sofá é fino. O que é seriano? O Morph. É, que Morph. O Morph agora é o Mário. O Morph tá dando risada igual o Fumano. É o Mário. Amiga, você não foi no médico? Pra quê? Ele vai falar pra eu parar de beber? Gente, tem um galo aqui na cabeça. Ai, caralho, mano. Você não foi no médico ver isso? Como que você tá com a cabeça tosa? Aí você vai... Aqui, ó. É verdade. Gente, a Letícia... Para e vai essas pernas aí, você fala. Não, tem como. O que que você... É um mesmo... Gente, eu tô fazendo cabelo... Eu tô fazendo chapeneco. Ai, eu tô passando aqui. Eu posso... Nossa. Juro pra vocês, Zé. Não tem um galo aqui. Tem. Certo. Mano. É sério, mano. É que você não vai fazer cabelo. Ó. Aí, eu só lembro da hora. Ele falou assim... Pá, Vanessa. Pai, quando você espera lá, ela fala... Não, tem como. Pobre. O que que a gente passa na vida? A gente nasce. Vive. É humilhado. Mano, e quando eu mandei... Os pernas. O pé nascer. Minhas pernas eram assim. Olha, eu usei bota. Não, vai estar... Não, vai estar... Tem que deixar. A gente passa na mão assim no cabelo do mar. Fica parecendo... O cabelo do mar. Fica parecendo o cabelo da friquita. Quando nascer. O cabelo dele crescer ia ficar assim. Só para deixar claro. Eu não sou careca de rato, tá? É... Ó. Não tinha condição. Três dias sem tomar banho. Mas não tinha condição. Nossa, ele é invenenado. Meu, a gente sai daqui no aniversário. Ficamos bêbadas. Acordamos. Dormi duas olhinhas, inclusive. A gente foi para o centro. Nossa, andou sua. Rancatinha de suvado. Fim, eu comprou desodorante, creme e ainda é básico da whey. Aí, final, bebendo, faz sinaminha. Aí, fia, nós dormi na casa da tsunami, tá tudo bêbada. Eu dando ideia nas velhinhas. Nossa, claro. Ah, a sinamita tem a... Não precisa falar nomes. Ah, é a sinamita. Deixa não, dona Glaucia. A dona Glaucia está no vasco, creme. Deixa ele estar bêbada. Ah, dona Glaucia. É, velho, os pedelos é aqui, né? O Mário chegou por trás dela assim. Bem bozé. Chupando a orelha dela. Despeito duro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, menina feia. Meus amigos, é tudo feio. It's high, so high, it's not too now. Ai, é para o canal. O Mário agora chegando aqui. O Mário não vai ser cueca na rua assim, que eu tenho ela balançando. Não vai, não vai ser cueca. Na rua? Ai, mãe. Não faz peru, peru, como é que é? Era helicóptero. Era helicóptero. Eu não, eu te coloquei na rua. Eu te coloquei na rua. Eu te coloquei na rua. Mas amiga, tá mano. Mas Mário, porra, ele tá assim. É, Letícia. Ela vai colocar um cueca. Ele aí, eu já tô de cueca. Se você pique o chá, ele fala, ah não, vai ficar olhando assim. Aí ele fala assim, vai dentro da minha rua, mas a rua dele tá assim. Ô, menina, vai imoral. Tá chegando, a rua dele tá abriu com ele? É. É. Vai, gente. Vai, Letícia, vai. Marquito! É! 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 Quando eu falo, Letícia, ela tá toda menininha.